Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Olha só, já quero de começo aqui, já te fazer um convite especial, já te convidar aqui pra você se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de marketing digital, redes sociais, vários assuntos bem bacana aí sobre trabalho, você, renda extra, muita coisa legal. Se você gosta desse tipo de assunto, então te inscreve aí no canal, tá? Não custa nada, só clica no botãozinho aí, tá? Depois desse vídeo aqui, se você gostar do vídeo, deixa um like, que o like ajuda bastante o vídeo, tá? Pessoal, olha só, o Canva, cara, o Canva é top demais. Além de você criar imagem, criar aquela cópia, aquele, cópia não, desculpa, aquele criativo bacana pra você, imagens, pras redes sociais, pra onde você quiser, na verdade, o Canva, com ele você também consegue fazer edições de vídeo. Olha só, que legal. Não sabia que dá pra fazer edição de vídeo, se você não sabia, meu amigo, fica comigo que tá no final do vídeo. Eu vou te mostrar como que você consegue fazer edição de vídeo, sim. Não precisa baixar programas pesados, coisas complicadas, pode tudo, tudo tu faz ali agora no Canva. Vai fazer tu aí, aquela arte bacana pra tu colocar na tua rede social. Quer fazer, gravou um vídeo, quer editar ele ali no Canva? Já faz direto no Canva, né? Tudo por ali, top. Vou te mostrar agora. Fica comigo que tá no final do vídeo. Muito bem, pessoal, olha só, aqui no Canva, tá? Com ele aberto aqui na página principal do Canva, como é que você vai fazer pra usar? Tá? Lembrando que tá em opção, tá ainda em formato beta, tá? Tá ainda sendo teste, saindo teste, então muitas coisas vão mudar aqui na edição de vídeos, tá? Mas eu já vou mostrar pra vocês, pra vocês já ficar se familiarizando aí e começar a usar. Você vai vir aqui, ó, em vídeos, tá? Vai clicar aqui, ó, vídeos, tá? Ele vai abrir assim, ó, pra vocês, tá? E aqui, pessoal, bom, aqui você pode... Eu vou usar alguns templates prontos aqui, só pra demonstrar um exemplo pra vocês, como que vocês fazem pra editar os vídeos. Tá? Pra criar vídeo, pra editar e tudo mais. Agora, se você tem um vídeo que você gravou do celular, uma câmera, coisa assim, você vem aqui em upload e faz o upload do teu vídeo, joga ele aqui pra dentro, pra depois tu arrastar ele, clicar em cima dele pra ele abrir aqui, tá? Que nem eu vou fazer agora aqui, eu vou pegar esse aqui como exemplo. Tá? Vou colocar aqui, ó. Ele vai abrir várias, né, opções aqui pra mim. Esse é só um exemplo, tá, pessoal? Mas vocês vão pegar o vídeo de vocês, vão colocar aqui, vão clicar em cima dele, ó. Vou colocar aqui, ó, um. Pra você colocar mais, você dá a sequência, você vai colocando aqui, ó. Com mais vídeos, você vai colocar mais vídeos pra eles irem juntando, tá? Então eu coloquei o primeiro ali, vou colocar o segundo. Opa, vou deixar o primeiro aqui. Aqui, eu clico aqui no mais, ó. Coloco o segundo. O terceiro. O quarto. E vou adicionando vídeos aqui, pessoal, tá? Aqui, pessoal, depois eu posso colocar animações, tá? Eu posso colocar aqui a animar, a transição. Olha só, deixa eu só mostrar como tá ficando aqui, ó. Como iria ficar, ó. Bom, ele vai mudando, né, pessoal? Conforme vocês podem ver, ó, vai mudando aqui as imagens, como eu fiz lá, né? Como eu coloquei já ali, de texto pra imagens, né? Ele vai mudando tudo. Eu poderia alterar aqui a escrita, poderia trocar o que eu quero aqui, poderia trocar a imagem, né? Poderia colocar outro vídeo aqui também, se eu quisesse, então, quisesse criar um vídeo aqui, né? Poderia recortar, então, aqui você quer editar, você pode recortar também aqui, ó. Uma faixa, né? Um pedaço aqui que você quer cortar. Então você pode editar aqui, ó. Ó, arrastar aqui, ó. Arrastando aqui, ó, pessoal, ó. Você pode editar, então, as partes, editando aqui os pedaços. Clicar em pronto, se você quiser deixar, tá? Você pode mudar em tudo que você quiser aqui. Você pode, que nem eu te falei, colocar efeitos aqui, ó. Então você pode estar colocando esse aqui, ó. Ó, esse aqui já é outro. Esse aqui é outro. Olha esse aqui. E aí você vai adicionando o que você achar melhor, tá? Então fica mais legal ainda aqui pra você utilizar. Tá, você quer colocar uma música? Vou colocar aqui um áudio, ó. E vamos adicionar uma música aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar isso aqui. Então olha só. Então olha só. Então pode ver que você pode colocar então música, você pode colocar os vídeos que você quiser aqui E emendando um com o outro, colocando aqui animações para que são efeitos, para que mude um para o outro Então aqui você faz o que quiser, bom aí vai dar imaginação de cada um mudando tudo aqui Você pode também colocar teu vídeo aqui dentro, aqui poderia colocar teu vídeo aqui dentro Aí colocar as escritas aqui, mudar tudo aqui, é show de bola, vale a pena você vir aqui em templates Escolher aquele que você quer, de repente você não gostou desse, quer em azul, quer de outras cores Aqui eu tenho um monte também para vocês escolherem Então pessoal, mais ou menos assim, para recortar então, para editar o teu vídeo aqui, para tu recortar os pedaços Se você quiser, quiser inverter, vai adicionando as partes do teu vídeo aqui ou deixa o vídeo inteiro Adiciona uma música, vem aqui, pega um áudio e adiciona, só clica que já vem aqui Bem simples, tá pessoal, é bem tranquilão, não tem muito segredo Então, se ficou também com alguma dúvida, deixe na descrição do vídeo Beleza? Grande abraço Muito bem, olha aí, que fácil né pessoal, eu deixei só uma prévia para vocês, eu dei um exemplo, mostrei Aí vai a criatividade de cada um, vai cada um de vocês usar conforme quer, como quer Talvez você nem sabia que dava para utilizar essa opção de editor de vídeo do Canva Talvez você nem sabia que tinha essa opção aí dentro, né? Então a partir de agora, utilize, utilize e aproveite porque é muito bom Tá pessoal, olha só, descrição do vídeo tem muita coisa bacana também Rola um pouco abaixo, vale a pena você descer um pouco mais abaixo aí E pessoal, gostou? Se gostou do vídeo, gostou da dica, não sabia? Deixa um like bacana aí que a gente está fazendo vídeo toda semana para ajudar vocês, tá? Então pessoal, grande abraço, agradecer a você que ficou assistindo o vídeo até agora E daqui a pouquinho eu já volto com mais um vídeo legal Até mais, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho